Tem uma maçã aqui, ó. Quer pegar? Essa aí é tipo aquela maçã do... É aquela apple, né? É a melhor maçã. É zero carbo essa aí. Zero carbo. Ah, isso aqui é zero carbo. Zero carbo. É zero total, né? Essa é, é zero mesmo. Essa que você come e morre. Quando eu cheguei, eu vi ali e falei, pô, tem pelo menos uma maçãzinha. Eu fui louco na vermelhinha e falei, nossa, ó. Docinha. Minha cabeça já foi tão enganada. Cara, é pior que eu gosto disso aqui, ó. É pior que eu gosto, você acredita? Eu só gosto da quantidade, mas do alimento eu gosto. Quando você começa a comer coisas assim que você não... Não é acostumado no dia a dia, as pessoas normais, assim, eu falo... Brócolis, couve-flor, aspargo, alimentos assim que você não coloca no off, que você acha que é ruim. Você acha que, ah, tá, vou comer só macarrão e carne, macarrão e carne. O cara não começa a dar atenção tanto em legumes e verduras, essas coisas, pro intestino funcionar bem. Quando você realmente faz o trabalho bem feito e tá passando um momento assim que o alimento fica gostoso, que você fica com vontade de comer. Uma coisa que você não é acostumado é porque você tá fazendo o trabalho, cara. Porque ontem eu tava igual, tava ontem no avião, você viu como é que eu tava comendo whey? Fica a mão dentro do saquinho assim, ó, pra matar a vontade de comer alguma coisa. Que, tipo assim, realmente o cara que tá fazendo trampo sente muita fome e sente... Fora o cheiro da comida, né? E eu tava comendo congelado. Você viu? Eu tava comendo congelado, sem sal... Não, e o cheiro da comida do avião, né, que vai passando ali. Do avião. E eu tava pegando coisa gostosa pra vocês, da primeira classe ainda, hein? Aham. E pegando ainda não sei se... Mas, cara, quando o negócio tá bom assim, ó, mesmo sem sal, mesmo sem nada, cara, é porque tá certo. Aí eu falo que tá certo. O trabalho tá sendo feito, né? Quando o cara come de boa, sei lá, assim... Com vontade, mano. É, sabe? Aí tá errado, assim, quando o cara faz... Eu conheço quando o cara faz, mano. Vale? O melhor momentozinho, ó. Só um pouquinho pra... Já ia errar de novo, viu, Erick? Você tá fazendo eu errar, cara? Primeiro isso aqui. Quantas gramas aí? Quinze. Quinze. Pra ajudar na digestão do intestino. Veio em fibra. Deixa eu te fazer assim. Quanto litro de água hoje? Hoje seis litros. Fiz dez ontem, ontem de ontem dez também. Sexta, oito. Quinta, oito. E aí... Faço que eu mandou seis hoje. Já foi... Bebi nem um litro hoje. Tô segurando. Eu gosto de beber mais a noite, mas... Tardezinha assim, enquanto tá mais calor. Acho mais... Tomo mais. Ainda tem um trem ainda, né? Se eu beber demais, às vezes no trem não dá muita sede. E aí não... Não consigo. Canela de velho. Um minutinho pra eu espumir essa aqui. Faltou aquele meu molinho, né? Verdade. Servido? Você quer uma maçã? Calma, eu não tô nessa fase aí que você falou do... Do legume ficar gostoso. Eu tô achando ruim, tá? Porque eu não tô fazendo o trampo pra mim. Tá fazendo o trampão? Tô. O legume tá gostoso pra mim. Um time. Vou ver seu café da manhã hoje. Entra no Instagram dele aí. Que vai ver. Quantos minutos? Mano, acho que não deu dois minutos. Um minuto. Só deu tempo de desligar a câmera e ligar de novo. 100 gramas só? E aí você vai comer já o mingau também? Porque é pós-treino, né? Ou pré-treino, na verdade. Qual o sabor aí? Morango? Morango. Moranguinho. Vai pensando que a Vindeu morango, né? Vai pensando. Vai ver que tá. Acho que passou. Não tem na avenha, não tem nada. Não tem nada. Ficou granulado, né? Ficou granulado. Mas tá bom. Já vou preparando um aqui pra me deixar. Já deixo tudo mesquendo. Vou deixando de um jeito, mano. Pra levar pro treino. Uma, duas. Levar pra academia, não sei. Que levar pro mercado depois. E aí eu já dei tudo organizado. Ficou feitinho. Pra o cara não passar pergando. Só abrir e comer, né? Só abrir e comer. Vai falar. Ai, não é dieta. Não achei nada. Vige ontem. A tentação tá me seguindo ou não tá? A fome. O povo comendo pizza, barrinho e tudo. Agora, tô aqui tranquilão. Comendo meu mingau. Mal paz aqui. Agora vai pra lá. Cara, o que que ele tá fazendo ali? Do outro lado? Não, não. Vai lá. Do outro lado de lá? Na nossa frente. Ah, não. Pera aí. Olha o churrasco que ele tá mandando na frente da casa. Caramba. Tá testando mesmo, hein? Não, não é possível. Do lado do meu quarto ali a fumaça. Lá dentro. Só de manhã daqui o cheirão. Churrascão. Imagina o final de semana aqui. Semana toda eles querem diversão. Nós também. É isso aí. Vamos comemorar, né? É, vamos fazer o nosso ali também. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tá bem, Mimin, mais cheio. Obrigado. Melhor confiante? Graças a Deusا. Porque vai confiante, confio em você. Muita gente acredita em você. Essa é inspiração pra gente. Obrigado, cara. Não é porque isso faz aqui, né? Obrigado o mesmo. De coração. Você vai fazer história! Tenho certeza disso. Obrigado. Você merece. Muito feliz de ver você aqui, ver que seu físico melhorou muito. Ano passado foi muito conturbado pra você subir, não sei nem como conseguiu subir ali, mas... É, 20 dias depois da UTI, graças a Deus, esse ano... 20 dias após a UTI, subiu aqui na Marra, só que esse ano vai ser bem diferente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus por você, meu amigo. Muito obrigado. Te abençoe, viu? Amei, mano. Obrigado. Start a fight now. Start a fight now. 2-1. 1-2-1. Let's go. You are always switching colors. Where is the consistency in Brazil? You fight. You feel like I'm floating. I'm lost in a moment. I swear I could levitate. They never believed that I would really fly. I had to go demonstrate. I had to set them straight. Behave when you elevate. Elevate, elevate. Behave when you elevate. Elevate, elevate. Behave when you elevate. Elevate, elevate. Behave when you elevate. Yeah. I had to elevate. I'm gonna wait. Jani, can't be for the first time. It's been heard of the squad. It's been heard of the Doreen Aids. The legend. The legend. I'm just learning here. Just learning. Doreen Aids is here in the third class of today. Five people per team. Every six people per team, $5,000. So, 6, 12, 18 people. He already attended 8 people. Today, $5,000. Dizanado. Dizanado. Trabalhar. Olímpio pra trampar. The coach more fresh on the world. The coach. Who is fresh? More fresh. You is fresh. You are fresh. Not as fresh as you. No, no, no. Offline. The gold. You see? That's Brazil. The shoes. The shoes. The black cat. Yeah. The free football. But why football? Come on. Why football? Why football? Why football? Why football? I love, I love this guy. Fabio, the best back in classic physique. Oh. I have to tell that. Work, work, work. Work a lot. Thanks so much. Work, work, work. Work too fly. Uh, yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my play? I work too hard for it. Don't need a replacement. It's my location. Now I got rollies. All in rotation. Hop on the judges to take a vacation. Hey, what's up, man? How are you doing? Nice to meet you. Nice to meet you. Inspiration. Inspiration. The back of the espalda. My brother. How are you doing? How are you doing? How are you doing? I, like a dollar gain. Nice, nice, nice. Inspiration. One, one, one tip. Ah, I did it. Do it, do it. Do it. Do it, do it. Print towards me. No, no, no. Back, back. For the eyes. For the eyes. For the eyes. Hey, more trapeziers, yeah. More trapeziers. See here. It's better now. isso é isso ok, agora parece melhor a última sprida Você é o melhor de vocês, é um pouco seco, sabe? 2 ou 3 dias, traz a água um pouco. A água? Low carb, zero? Zero, zero. Ok, mantém assim, porque você precisa perder um pouco mais de água. Porque tudo está lá, mas um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Então, não carves? Não, não carves, zero. Ok, eu desejo o melhor, ok? Ok, obrigado, mano. Ok, ok, ok. Ok, mano. Ok, ok, ok. Você está smoking weed? Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. E aí, bom. Ok. Sensante. 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 É, sim, sim. Vamos levar a passar. Na passada, vamo lá, vamo lá. Isso, vamo lá. Tudo bem. Já não vai. Já vamos lá. Já vamos lá. Vai. Vamo lá. Deixa eu dar pra mim. Enquanto, eu vou lá. E aí 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 Ulo içinde E aí E aí E aí E aí E aí Eu só fiz duas lá, cara, mas é louco. O Fabio Júnior para os atletas, quando a gente chegou, os caras nem tinham começado, os caras já acabaram todos, e eu estou ainda treinando. Isso aqui é o killer, né? A onça fica mais no pântano por mais tempo, caçando as presas do que os outros. Os outros são mais urso, só dorme. Não, não. O que é o jantar? 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 O que é o jantar do Brasil? É isso aí, galera. Mesmo cansado, zero carbo, felizão de estar aqui, estar com os melhores do mundo, estar com o povo brasileiro, estar com os canais de notícia, todo mundo acreditando, apostando, então não tem motivação mais do que essa. O que é o jantar? 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 O jantar brilho do Brasil, e nós falamos com os melhores do opportunity. O que é o jantar? O que é o jantar? O chão? O que é o jantar? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri